Tchau! Tchau, mamãe! Tchau! Tchau! Tchau, mamãe! Tchau, tchau, mamãe! Tchau! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Vai cair no seu pé! Vai cair no seu pé! Vai cair no seu pé! Vai doer se cair! Vai cair no pezinho da neném! Faz dodói, filha! Faz dodói! É, dodói! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau Tchau Ai, ai, ai Que coisa linda de vovó Tchau Tchau Mexe aí no armário do vovó Faz bagunça aí no armário Aqui ela tem quando ela correr Uns oito dias aqui Ela vai ficar esperta e vai correr tudo já Ah, é Ei Hum, vai arrumar as compras da tua avó Arruma que tá uma bagunça aí Vai, arruma você Não, arruma você Almoçar um pouquinho não, mãe O que? Almoçar um pouquinho não Então o que? Bota um pouquinho que eu vou comer com a senhora Bota um pouquinho que eu vou comer com a senhora Ai, minha filha, você entornou aí Olha o leite, minha filha Ai, meu Deus do céu Isso aqui tá o olho da cara, filha Isso aqui tá o preço de ouro Pode estourar o leite, não É Leite tal Mais caro que ouro Oi O que foi? Vai mais pé Em pé, em pé, é isso Andando, andando Andando, andando Andando, isso, isso Vai andando Vai Vai andando, andando, andando Andando, andando Andando Agora só falta limpar a cozinha E